Mandei cristal, pérola de diamante na minha pulseira Traz a tal deirarquia, relíquia do Egito em forma de dedeira Na Hyundai invocada, edição limitada, as mulheres se abalam Com meu som estrondando e a prospera nelas, quer que autografa Hoje eu tô no apetite, no pulso, o infinito é rodo e várias Abre estrui o caminho, mas nóis tá seguindo sem dar bambiada De calçada importado, o aroma fantástico de longe me nota Estrela florescente roubando o charme, é o dom da minha corda Ó quem vem lá, os coiote da cifra, descer na ladeira Profissão de alto risco, a melhor da ideia, volta então veja Ó quem vem lá, os coiote da cifra, descer na ladeira Profissão de alto risco, a melhor da ideia, volta então veja Ó quem vem lá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Mandei cristal, pérola de diamante na minha pulseira Traz a tal de hierarquia, relíquia do Egito em forma de dedeira Na Hyundai invocada, edição limitada, as mulheres se avala O meu som estrondando e a prospera, nelas quer que autografa Hoje eu tô no apetite, no pulso, o infinito é rodo e várias Abre estrui o caminho, mas nóis tá seguindo sem dar bambiada De calçado importado, o aroma fantástico de longe me nota Estrela florescente, roubando o charme, é o dom da minha corda Ó quem vem lá, os coiote da cifra, descer na ladeira Profissão de alto risco, a melhor da ideia, volta então veja Ó quem vem lá, os coiote da cifra, descer na ladeira Profissão de alto risco, a melhor da ideia, volta então veja Ó quem vem lá Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ó quem vem lá, os coiote da cifra, descer na ladeira